Ah, Tiago, eu odeio estudar matemática, eu odeio estudar português, eu odeio isso, eu odeio aquilo. O que é que você faz quando você odeia estudar uma determinada matéria? Você simplesmente senta e chora, você desiste, você abandona seu sonho. O que é que você faz? Cara, vou falar sobre essa parada aqui com vocês, porque isso é muito, muito sério. Porque muito jovem tem essa dificuldade. E isso, cara, vem diretamente relacionado, é diretamente relacionado, geralmente, ao passado de vocês. Geralmente, aquele aluno que não teve uma boa base, ou aquele aluno que só levou fumo no colégio, aquele cara que passava assim como eu, passava de ano triscano, que, porra, levava o colégio às coxas ali, normalmente o cara tem esses preconceitos com algumas matérias. Então, você traz isso aí do seu ensino médio, principalmente você jovem que está estudando para o concurso militar, você traz isso aí do seu ensino médio. Poxa, eu nunca consegui aprender matemática. Você pensa assim, né? Então, logo, eu tenho dificuldade de matemática, eu sou ruim em matemática e eu odeio estudar matemática. Eu nunca consegui aprender gramática. Então, logo, eu tenho dificuldade de gramática, eu odeio gramática, e gramática é uma merda e eu nunca vou ser aprovado, porque eu não consigo desenvolver a gramática. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Esse seu preconceito tem que ser quebrado. Não é porque você não conseguiu aprender uma determinada matéria no seu ensino médio que você não vai conseguir aprender agora que você está estudando para um concurso. Eu falo o meu exemplo. No meu ensino fundamental e ensino médio, eu sempre ficava de recuperação em matemática. E eu aprendi matemática, não só aprendi matemática, como eu dava aula particular de matemática quando eu estava estudando para a SpaceX, não é? Quem conhece a M-História, quem leu meu livro aí, sabe, né? E para ajudar financeiramente em casa, né? E eu fui muito bem na prova da SpaceX em matemática. Por quê? Cara, a minha motivação para estudar matemática no colégio era uma. A minha motivação para estudar matemática para o concurso da SpaceX era outra. E é aqui que está a chave, que você tem que mudar na sua cabeça, que você tem que girar na sua cabeça. No colégio, você só queria passar de ano. No colégio, você só queria ali se livrar da sua prova, tirar o seu 5, tirar o seu 7, dependendo de quanto era a média no seu colégio. E pronto, foda-se o colégio. Era isso, normalmente, a sua mentalidade. Se não era, parabéns, né? Ótimo, você já está lá na frente. Mais de 95% dos alunos, essa é a mentalidade. E não tem problema algum. Massa, você consegue superar isso aí, você consegue contornar isso. Qual que tem que ser a sua mentalidade ao estudar determinada matéria para passar num concurso? A sua motivação tem que ser aquilo que você vai alcançar. Então, você tem que entender o seguinte, cara. Não adianta eu querer ser um comandos, um paraquedista, um guerra na selva, um qualquer coisa aí que você pensar, se eu não superar isso aqui primeiro. Eu preciso superar a matemática, eu preciso superar o inglês, eu preciso superar todas essas dificuldades que estão sendo colocadas à minha frente. Não existe pessoa, né? Lógico, existem pessoas que são super dotadas, mas elas são a exceção da exceção da exceção. Eu nunca conheci alguém assim. Eu já conheci pessoas super esforçadas. E é isso que você tem que entender. Então, como é que você supera essa dificuldade, esse ranço que você tem com determinada matéria? A primeira coisa é entendendo isso. Você tem que entender que essa sua dificuldade, esse seu ódio por determinada matéria, provavelmente vem do seu ensino médio, provavelmente vem de um desempenho pífrico que você teve no ensino médio porque você não tinha as motivações corretas para estudar. E isso tem que mudar. Você tem que amadurecer. Você não pode continuar falando Ah, eu sou ruim em matemática. Ah, eu sou ruim em química. Eu odeio química. Cara, se você continuar com esse pensamento imaturo, você realmente não vai conseguir se superar. Você realmente não vai conseguir a sua aprovação. E aí, cara, o seu sonho de ser qualquer coisa lá na frente vai ser sobrepujado por uma simples dificuldade que você tinha e que você poderia superar se você tivesse se esforçado. Sim, você consegue aprender matemática, física, química, história, geografia, inglês, qualquer coisa que seja colocada na sua frente com esforço, com dedicação. Quantas pessoas aí que são gênios não conseguem porra nenhuma na vida porque simplesmente são preguiçosas. E o contrário. Quantas pessoas aí alcançam altos níveis em determinadas, em várias áreas porque simplesmente elas são esforçadas. E é isso que você tem que entender, cara. Coloque o esforço. Você tem que amadurecer. Você tem que falar assim, cara, beleza. Eu posso ter tido um ensino médio, um ensino fundamental ruim aqui na matemática, mas eu vou começar do zero. Vou fazer as pazes com você aqui, matemática. Deixa eu começar do zero. E aí, o que é começar do zero? É você voltar lá para os princípios. Matemática, as quatro operações. Tanto que a primeira aula do nosso curso de matemática, nos nossos cursos, são as quatro operações. Por quê? Você tem que fazer as pazes com a matemática. E não adianta, né? Você teve um ensino fundamental, um ensino médio ruim, não adianta você querer começar já fazendo questão de concurso. Por quê? Porque você vai continuar, manter, fomentar, aumentar aquela frustração que sempre você teve com relação àquela matéria. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você faça as pazes com aquela matéria. E como é que você vai fazer as pazes com aquela matéria? É voltando para o básico, é voltando para o princípio, é voltando para o elementar, para aquilo que você tinha que ter aprendido lá no ensino fundamental, no ensino médio. Então, se você odeia determinada matéria, lembre-se, esse ódio vem provavelmente do seu ensino fundamental e do seu ensino médio. Você precisa superar isso. E para superar isso, você tem que fazer as pazes com aquela matéria. E como é que você faz as pazes com aquela matéria? Voltando para o elementar, voltando para o básico, voltando para o simples, para aquela coisinha que você tinha que ter aprendido lá atrás e não aprendeu porque você era vagabundo no colégio, assim como eu fui também. Então, bota isso na sua cabeça que sim, você pode aprender qualquer coisa. Beleza? Então é isso. Um abraço. Fé na missão. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, curtir aqui o nosso vídeo e se inscrever no canal. Tchau, tchau.